Música Chegada do Rafinha, pé esquerdo, levantamento do Paulo Sérgio! Cruzamento do Rafinha, parabéns Rafinha, que cruzamento espetacular! E vem agora o chute! Um gol! Rafinha! Na raça, na força, na vontade, o Rafinha foi pro barco. Música Fala a volta pro Rafinha, faz o cruzamento, toque de cabeça! Olha o cruzamento, olha o pimpão lá na área! Música Partiu pra cobrança, o chute no canto! Gol! Rafinha! Pro Cécia! Música Vai ficar pro Rafinha, toma a distância, bate forte pro gol! Gol! Rafinha! Música Música A recuperação do Rafinha, e arranca a linha em velocidade, tem espaço, vai levando o Rafinha. Música 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 A chegada do Rafinha fez o levantamento! Rafinha olhou pra grande área, fez o levantamento! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí